Eu estava ali, mas agora já não estou mais ali, porque estou aqui, não estou ali, nem àquele outro lugarzinho que eu não lembro o nome agora. Mas você pode estar, onde quiser, porque, porque, porque eu posso estar em qualquer lugar, só se amar, a não ser que seja longe, porque eu não vou estar lá. Porque eu não tenho carro, e agora vem a parte profunda, mas eu quero carteira, eu já tenho carteira, mas não tenho carro, um pouco porque a gasolina é caro, caro demais. Eu queria ter um elétrico. É caro demais, caro demais. Se você gostou, dê like e compartilhe, por favor. E eu improvisei essa música toda, por isso que está uma merda. Me perdoe por... Ah, meu papo no YouTube.